Pelas quebradas no Rio de Janeiro Estamos procurando um lugar massa para fazer um show da Torre Nova aqui A gente tem a possibilidade do circo que sempre foi o nosso lugar E a gente tem outras possibilidades também Nada está fechado Vamos encontrar um lugar que seja um para todo mundo que a gente possa se divertir e curtir Certo? Valeu! Pode! 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 Pode!